Wilson Lima 20 Meu amigo, minha amiga, sei que você não aguenta mais tanta corrupção. O desvio de dinheiro público tirou de você a saúde, a segurança, tirou de você a dignidade. Mas precisamos renovar a política no Amazonas. Propostas de Wilson Lima para combater a corrupção. Governo transparente. Todas as despesas e contratos do governo estarão disponíveis para consulta de qualquer cidadão. Revisão geral dos contratos. Revisão completa de todas as obras e serviços contratados para identificar possíveis excessos. Equipe técnica. Os cargos de alto escalão serão ocupados somente por pessoas especialistas nas suas áreas. Controladoria Geral do Estado. Ampliação e reforço na estrutura da Controladoria Geral do Estado, a fim de apurar com agilidade e independência todas as denúncias de corrupção no Estado. Conheça mais as propostas de Wilson Lima nas nossas redes sociais. Vamos barrer de vez a corrupção. Sou 100% ficha limpa. Vamos juntos nessa caminhada? Wilson Lima, meu governador. Eu voto 20 para mudar de verdade.